Bata sabão com detergente e se surpreenda com o resultado. E para começar vamos precisar ralar meia barra de sabão. Vamos precisar de um copo americano cheio desse sabão. E já no liquidificador vamos adicionar o nosso sabão já ralado. 500 ml de água em temperatura ambiente. E 250 ml de detergente da sua preferência. Agora vamos bater tudo isso muito bem até o sabão se dissolver por completo. Vamos retirar e passar para dentro de algum recipiente grande. Vamos adicionar duas colheres de sobremesa de bicarbonato. Vamos misturar muito bem. Vou colocar um pouco desse sabão em outro recipiente. E vou adicionar 2 litros de água em cada um. Vamos dar mais uma misturada e já está pronto. O meu ainda ficou bem grosso. Se preferir pode adicionar mais quantidade de água. Agora é só colocar dentro de algum recipiente que tenha tampa. Esse sabão líquido fica incrível. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.